Fala aí galera, beleza? Cadê o game na área? Bom galera, vim trazer um novo teste pra vocês agora de GTA V galera É o seguinte, agora a gente tá fazendo os testes tudo em 1080p Como vocês tinham pedido né galera Então a gente vai fazer um teste hoje bem bolado no GTA V Gente, a confuração que eu fiz aqui Foi a confuração que eu achei que ficou melhor pra 950 Recomendo pra quem tem essa placa configurada dessa maneira aqui Ficou muito legal Apesar de ter passado os limites da memória né Porque eu coloquei as texturas no muito alto Mas ficou muito bom mantendo na casa dos 50, 60 fps Ficou muito boa aí né As coisas tudo no alto Reflexo MS desligado Água muito alta Partículas normal Grama muito alta Que é muito pesado Sombra suave Vamos ver se dá pra gente aumentar uma partícula pro alto Ah, precisa iniciar A partícula não vai dar pra mudar Vamos ver a sombra aqui Deixa a gente colocar no NVIDIA Ah, precisa também de ser reiniciado Ah, bom, olha Vou deixar assim pra vocês verem como é que vai ficar aí Esse pós-efeito Também tá ligado Filtragem tá no máximo Um pouco usando o ambiente Opa Tá no alta E a testelação também no alta Praticamente tudo no alta É muito alta Só que ficou normal Não sei por que que eu deixei no normal E tá rolando pra vocês verem aí Galera, ficou aí na taxa de FPS muito boa né O uso do processador é sempre bom A usa da VGA também Também muito legal mesmo né Deixa eu pegar um carro aqui do Vou pegar meu carro preferido E a gente vai mudar um rolê aí galera Bora lá Olha o reflexo do carro Que bonito cara Muito foda Eu dei preferência da textura no máximo galera Por que é o máximo Deixa eu ver Só conferir se textura no alta Muito alta é o máximo Eu acho que é Tem ultra Ah não O máximo é muito alta Então a textura tá no máximo né galera E onde dá a qualidade melhor de visual De imagem Onde a textura fica mais realista O chão fica mais bonito também As texturas dos carros De tudo né Em modo geral melhora a qualidade gráfica Muito de GTA V né Então essa configuração ficou muito bacana Entendeu Tá jogando um pouquinho pra vocês verem aí Então bora lá Galera assistindo foto de GTA V Computador aí A gente sempre faz live stream No canal desse jogo aqui Faz um tempão que faz Eu tive o brand de autorais Em algum vídeo Então eu tô de gancho Seis meses Sem poder transmitir ao vivo né Que é um dos fortes do meu canal né Infelizmente né galera Tô gravando com o Shadowplay de NVIDIA galera Tá muito bom Não tá travando Tá nada 60 fps 52 50 Fica mantendo na casa os 40 fps Muito tranquilo Pra quem tá se perguntando Tô fazendo teste no Windows 7 Entendeu O Windows 10 Eu tô com um problema hein galera Não sei se é o drive novo da NVIDIA que eu instalei Não tô reclamando do Windows 10 nada Pra algumas funções o Windows 10 tá sendo muito bom pra mim E pra outras não Qualquer jogo que eu tô abrindo tá dando O Windows tá reiniciando do nada Entendeu E no Windows 7 não dá esse problema Então o problema é alguma coisa de drive Que eu atualizei o drive novo agora Deve ter dado algum problema aí no Windows Então eu tive que voltar pro Windows 7 de novo É uma Eu recomendei pra vocês né galera Você me pergunta Qual o Windows é melhor pra É os dois galera Usa o Windows 7 Usa o Windows 10 Entendeu Usa os dois Faz um dual bot aí Entendeu Que você fica tranquilo mesmo Deixa eu dar uma acelerada aqui Vamos ver se vai clavar ou não Caralho Esse carro corre pra caramba meu Que loucura velho Cara e a campanha no GTA V é muito foda galera Muito foda mesmo Eu acho muito bacana a campanha no GTA V Olha isso cara Os detalhes Galera Pergunta Mas se eu vou jogar desse jeito Eu vou jogar desse jeito Caralho como ficou bom É falou que Trapassou os limites de VRAM Mas tá usando 1.875 MB De VRAM Do tempo que a gente tá jogando aqui Aqui a parte tem bastante cidade Deixa eu dar uma aumentada Pô aí Isso Pegar outros campos de visão Outras câmeras Que gráfico fora Aqui no GTA V né galera Olha isso Agora eu consigo até Com essa textura muito alta Fica muito bonito Cara Efeito Aquelas coisas lá Aumenta Aqueles efeitos na tela É menos importante O que é importante É a qualidade visual Eu pelo menos prezo muito isso A textura A sombra Também que dá mais realidade No jogo A decoração do terreno Essas coisas assim A filtragem Que é a X16 Pra deixar a textura Mais realista Então essas funções gráficas O personalizado Eu sempre opto Por poder configurar Manualmente Pra ter uma qualidade De visual melhor Ao custo menos De FPS Pra ficar bem bacana mesmo Opa Esse carro aqui Ele é muito bom Mas ele é meio Ele é meio Complicadinho de dirigir Vou pegar uma Subir aqui A gente pegar uma visão Olha que bonito Cara Foda né Vai indenizar Em 1080p Pra você ver Que é a melhor Qualidade visual O vídeo Ficou bem bacana mesmo Lembrando galera Que vai ter Vou estar começando Amanhã A série nova De segunda Bateia de segunda Feira De television E a gente vai estar Fazendo a série Desde o início Desde o zero Level zero Level 1 mesmo Bem bacana Vou fazer um teste Pra vocês Aí galera Ficou muito 10 Muito bacana mesmo Show de bola Agora dessa vez Com furar somente Em 1080p Eu fiz testes De GTA seco Nessa placa Em DCE Da NVIDIA Que é acima Da Full HD E fiz teste M600 por 900 Tem aí Então fica aí Full HD Pra quem tem monitor M600 por 900 Que acompanha Meu canal aí Sabe que vou dar Com a quantidade de frames Um pouquinho acima Na média de 5 A 7 FPS Mais ou menos Ou seja Vou dar nos 60 quadros Aí tranquilo Entendeu Com essa Com furação Que eu vou dizer Pra vocês Ficou bem bacana O carro corre ou não Galera Esse carro aqui É muito foda Eu gosto muito Desse carro Vem dizer Quando a gente faz live Eu jogo com ele Lembrando Tem um canal novo Na descrição Do vídeo Tá postando tutoriais Já fiz o primeiro Vídeo lá Espero que vocês Dê uma visitada Deixa um like Apoie o canal novo Vai ser um canal Vai ser um canal exclusivo Tutoriais E dicas de windows Pra vocês Vai ser um canal Um canal dedicado A O que o meu conhecimento Como técnico informático Eu vou dar Umas dicas legais Pra vocês Fica bem bacana Aí peguei essa parte Aqui também O diagrama Tá no muito alta Vai ver se vai pesar Mais Qualidade gráfica Você pode ver Que não mudou A taxa de frames Porque A A decoração Do terreno Ou seja As gramas Tá no máximo Então Qualidade de frames Sempre mantém Mesmo não tendo Prédio nenhum Fica bem aí Caralho O mapa de terra 5 Não tem fim Olha isso Olha Vai embora Estou viajando Pra Santos Descendo a seia Galera A sensação De dar Ai morreu E morreu Se fudeu Bom galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Pra fortalecer Ajudar a divulgação E se curtir o trabalho Se inscreva no canal Beleza Agradeço Valeu Até mais Até o próximo vídeo E foi Tchau 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 Tchau